Sou da beira do riacho que nasce no pé do morro Minha casa é modesta, sem vidraça e sem forro Vivo no meio de fera, mas o perigo não forro Já topei parada dura e nunca pedi socorro Verdo não me acompanha, eu não levo desaforo Eu mato a onça no tapa para não furar o couro Tenho tudo que eu quero, moro em cima do tesouro Faço buraco na terra e tiro pedra de ouro Para quem é meu amigo, minha casa é um paraíso Eu ajudo quem merece, recompensa eu não viço Eu não caio em cilada, Deus me deu um bom juízo Sei a invenção da cobra pelo repiqui do guiso Na minha casa não tem lugar para vagabundo Sujeito sem qualidade, lá não para um segundo Nas águas do meu riacho, o barco inimigo eu afundo Faço o malandro pensar que chegou o fim do mundo